Gente, eu gravei os vídeos da Avon com melhores perfumes, né, da Avon com melhor desempenho e perguntei pra vocês se vocês queriam os perfumes da Avon que eu gosto, mas que não tem o desempenho bom porque muita gente gosta de saber isso, né, porque nem todos fixam bem, nem todos não fixam bem então depende muito de pele também, esses são baseados na minha pele eu só cheguei a soltar o vídeo hoje, mas como eu viro que vocês já estão me pedindo eu já tô aqui mesmo, eu vou gravar pra vocês eu vou começar com o que é descontinuado, que é muito fácil de achar, já vou deixando claro isso que tem lugares que tá vendendo até por 15 reais de perfume, que é o Avon Free esse Avon Free, gente, ele é muito cheiroso, muito vibe, fantasy, porém com uma coisa mais de framboesa não puxa pro Yes I Enda, que é sério, eu sei que sempre quando pensa em framboesa, vocês pensam em Yes I Enda eu também penso, mas é mais cremoso, tem framboesa, uma coisa mais assim, sabe? ele é muito, muito, muito cheiroso, mas realmente não fixa bem tem que tomar banho disso aqui, ele é 50ml, não é? 50ml, eu acho não tô achando, ó mas assim, vou até vai ser um dos próximos a secar, que eu vou tentar usar mais ele, assim, já usei bastante tá vendo? E vou continuar usando, é muito muito cheiroso, mas até hoje a fixação dele tem sido baixa na minha pele outro, gente, que é o Pull Blanca My Essence eu sei que tem gente que não acha ele nada demais ai gente, mas ele é tão cheiroso mesmo se não fixar bem ele não some na minha pele, mas assim o cheiro dele é muito delicioso pode ser, gente, que não tenha nada a ver com Flora Baigute, porque eu não tenho mas eu lembro que minha vizinha que tem, e o Flora Baigute eu senti lá uma vez, faz muito tempo e quando eu senti o cheiro desse perfume, me remeteu de novo, ele tem gardena, tem peônia essas vibes assim de flores que puxa um pouquinho mais pro cheiro de hidratante, sabe? é muito cheiroso, muito vibe limpa, hidratada sabe? é muito gostoso, então o Pull Blanca My Essence também é maravilhoso, mas também não tem aquela fixação boa assim que a gente precisa eu vou falar os que fixam um pouquinho mais, um pouquinho menos o Free fixa menos do que o Pull Blanca My Essence, tá? outro também, gente, infelizmente é o novo Restart Love Experience que muita gente falou que ele é parecido com o La Vie Esbel Intense Man ai gente, é muito cheiroso ele parece que tem cheiro de banana sabe? no cheiro frutal dele parece que tem banana enfim, momentos, mas é muito cheiroso aquele cheiro doce, bem gourmand com uma coisa mais de perfume também tem aquele fundo de pralinê que é bem característico nos La Vie Esbeli, né? mas, infelizmente ele não fixa muito bem, tá gente? na minha pele não deu não tá aquela coisa que gruda o Hair Story tradicional ele fixa bem mais na minha pele mas assim, de cheiro eu indico bem mais Love Experience, tá? então eu acho que ainda se compensa porque vai que na sua pele fixa mais mas o cheiro é maravilhoso é uma pena que não fixe bem esse perfume, tá gente? porque o cheiro dele é maravigold aí temos outras opções também vou começar por esse daqui, ó que é o Imari Cossé gente, eu acho que acabou que tá assim, ó esse esse fixa mais do que esse não, deixa eu falar, ó o que menos fixa de todos na minha pele é o Avon Free o segundo que menos fixa é o Hair Story Love Spirits e o terceiro que menos fixa é o Ma Essenza esse daqui ele não some na minha pele mas ele devia por ele ser muito parecido com o lá no I3O ele devia fixar um pouquinho mais que aí eu acho que ia ser mais gostoso ainda que é o Imari Cossé ele tem nota de cacau tem nota de couro por isso mesmo que eles colocaram essas coisas assim, tipo Cossé o cheiro dele é muito gostoso eu indico demais conhecer ainda mais por causa do preço inclusive, gente, a Avon eu tenho um lojinho espaço da minha mãe aqui, tá inclusive deixo os cupons disponíveis pra vocês tentarem usar que a Avon é meio de lua, né gente, às vezes dá cupom às vezes não dá e assim devia fixar um pouquinho mais mas esse aqui não é que some, some, some não, tá graças a Deus gente, falei no outro vídeo se vocês querem deixar temas sugestões de vídeos aqui vocês podem deixar, tá vídeos pessoais também eu vou gravando mas como o canal é mais de perfume então eu gravo mais de perfume aí de vez em quando eu vou gravando vídeos pessoais pra quem gosta de mim e já me acompanha, né que eu não sou famosa enfim, momentos então quando a pessoa vira celebridade e tudo mais que ela começa a falar mais da vida dela mas eu sei que vocês gostam e eu fico muito feliz quem acompanha por mim já sabe, não só pelos perfumes mas quem acompanha só pelos perfumes também eu entendo que são os protagonistas, né e Mari Fanta se fixa mais do que esse tá uma ordem, tá vendo mas ainda assim não fixa tão bem igual aqueles outros do outro vídeo esse Mari Fanta muita gente acha ele parecido com o La Vies Belly eu acho também um pouco porém ele me lembra um pouquinho o Poison Girl também, sabe porque o Poison Girl tem nota de amêndoas se eu não me engano e esse aqui tem nota de avelã sabe então ele tem um docinho como se fosse La Vies Belly mas com uma coisa de avelã esse já é o segundo frasco que eu compro também não some na pele mas por esses dois tem um perfume mais doce um pouco mais noturno eu acho que assim se for pra você sair talvez você fique um pouquinho decepcionada a não ser que você leve na bolsa pra reaplicar, tá eu não tenho muito problema em reaplicar porém confesso que eu nem lembro de levar na bolsa pra reaplicar e tal não, tá outro também seria o 015 esse 015 aqui eu já usei um dele que era um vermelhinho que eu não esqueci que eu não lembro o nome que também era do um dos 212 lá não, era do CK1 que era parecido o cheiro sim, era tudo do CK1 e esse 015 é inspirado no 212 tradicional da Carolina Herrera masculino, tá bem aquático bem fresco bem fácil de usar tanto homens quanto mulheres ele tem uma coisa até meio mentolada assim, sabe é muito cheiroso mas também não fixa muito bem assim mas assim muita mulher e homens aqui também fala ai já que eu trabalho eu queria um perfume masculino cheiroso mas que dê pra me trabalhar uma coisa não muito cara que eu possa usar mesmo assim durante o dia esse 015 pra trabalhar é o que há, tá ele dá pra você ficar perfumado durante o dia pra você trabalhar chegar cansado e tudo não ficar com aquele cheiro muito forte durante o dia sabe e só que na ordem aqui não é que ele mais fixa não, tá eu acho que ele viria depois de uma essência esses dois aqui ainda fixa mais do que o 015 tá esse daqui fixa um pouquinho menos gente se vocês quiserem eu posso fazer esse vídeo de outras marcas também Naturo Boticário porque o Boticário infelizmente não tem o tanto que fixa ah gente eu queria falar um coisa pra vocês que esse Crisca aqui tradicional tá agarrado que eu coloquei em desapego toda vez que eu coloco ele no Shopee eles apagam o anúncio eu não sei porquê 100ml lacradinho se alguém tiver interesse comprar ele no desapego e algo mais me manda o direct no Instagram fala assim ah já que eu tô interessada no Crisca e me manda as fotos de outros desapegos se você quiser pegar só ele, tá vou tentar mostrar agora pra vocês alguns desapegos disponíveis que eu tenho assim durante o algum vídeo porque esse Crisca aqui eu não consegui gostar dele, tá se você gosta é ele é muito intenso mas ele me incomoda um pouco deixa eu ver se tem alguma coisa sobre notas dele aqui complexo fundo amadeirado ambarado e baunilha eu acho ele não sei porque o cheiro dele me incomoda ele é muito forte pra mim, tá eu gosto de perfume forte mas é aquele forte que me incomoda então se alguém gosta de Crisca e tudo mais esse aqui tá em desapego tá bom aí pra saber outros perfumes que tá em desapego é só entrar em contato comigo no direct ah já que você faz a lojinha no Shopee eu tenho lojinha no Shopee mas eu não coloco tudo lá que eu desapego porque alguns são mais especiais pra seguidoras porque tem gente às vezes na Shopee que acha minha lojinha e nem é minha seguidora então eu quero dar exclusividade pra seguidoras tá bom espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau